Oi pessoal, aqui é a Bruna. Hoje eu vim tentar resenhar um livro que é um cidade de papel pra mim e eu não consegui pensar ainda em como resenhar esse livro. Já faz mais de um mês que eu li e até agora nada, mas eu vou tentar mais uma vez aqui agora. O livro é It's Kind of a Funny Story, do Ned Vizini. O personagem aqui é o Craig Gilner. O Craig tem focado na cabeça dele que ele precisa estudar pra entrar no bom ensino médio, entrar na faculdade boa, ter um bom emprego e ter uma vida boa. Isso é um plano fechado pra ele. E ele consegue entrar numa das escolas mais prestigiosas de Manhattan ele mora em Nova York. Só que depois que ele entra, ele não aguenta a pressão da escola, dos pais de toda a vida que tá acontecendo. Ele começa a ficar depressivo, ele começa a negligenciar todos os deveres de casa todas as coisas que ele tem que fazer. Ele só fica fumando maconha e pensando na namorada do melhor amigo que ele sempre foi apaixonado. Ele acaba ficando depressivo. Ele fica depressivo, começa a tomar remédios e ele decide parar de tomar remédios porque ele acha que ele melhorou. Mas por causa dos remédios. E ele acaba ficando depressivo de novo e um dia ele decide se suicidar. Só que por uma série de eventos ele não se mata. E ele vai pra uma clínica psiquiátrica para adultos, onde ele e uma outra garota são os únicos adolescentes por causa de uma reforma no hospital. Craig vai conhecer pessoas que tem outros problemas psicológicos, pessoas que também tentaram se matar, pessoas depressivas, psicopatas... não psicopatas no mau sentido, mas vocês entenderam. E aí ele começa a analisar os próprios problemas dele, a depressão, de onde vem essa depressão, de onde vem essa ansiedade que ele tem. Eu tô pensando muito no que eu vou falar desse livro, porque ele é um livro muito puro, assim. Ele é muito... não introspectivo, mas ele é muito real no que ele fala. Ele é contado em primeira pessoa e essa história é baseada no próprio tempo que o autor passou numa clínica psiquiátrica. Se não me engano, ele passou quatro meses e ainda no mesmo ano ele começou a escrever esse livro. Então, sabendo disso, eu lendo esse livro, parecia que o autor tava sentado na minha frente contando como que ele se sentiu com tudo isso. Lógico que isso aqui é um trabalho de ficção, né? Ele não conheceu exatamente essas pessoas e ficou nessas situações, mas é um livro muito real pra mim, muito realista mesmo. O Craig tem 15, 16 anos e passa por um problema de depressão, que é uma doença, sim. É uma situação muito delicada. E a depressão é uma das principais doenças em adolescentes. Muita gente passa por depressão clínica ou não e acaba não falando pra ninguém, reprime isso dentro de si. Eu acho que o fato do Craig admitir que tem, se dispor a tomar remédios e ficar nessa clínica é um passo muito grande e que possivelmente motivou muitas pessoas que leram esse livro a tomar uma providência com relação ao que eles sentem. Além de ser um livro muito bem escrito, com um estilo muito legal, ele passa essa mensagem. Tenho certeza que ele já ajudou muita gente por aí, simplesmente pelo fato de falar sobre algo que é muito particular e muito privado ainda pra muitas pessoas. Ninguém aqui foi completamente feliz no ensino médio, da escola pro ensino médio. Ninguém foi. Eu mesma tive vários problemas de amizade, mesmo pessoas que eram meus amigos, assim, eu sei que tinham uma opinião diferente sobre mim, que falavam mal de mim pelas costas. Isso é uma coisa que todo mundo passa, gente. Quem não passou, não viveu. Isso é uma coisa que na época me afetou muito. Afetava demais, mas eu botava muito o papel de que isso não me afetava, que eu era de boa com tudo isso. Se eu tivesse lido esse livro, né, dessa época, eu acho não, eu tenho certeza que ele teria me ajudado muito mais. Que eu realmente não teria ligado tanto quanto eu não ligo hoje. Infelizmente, esse livro não foi traduzido ainda pro Brasil. Tô rezando pra que alguma editora traga logo, porque é um livro muito bom também pro público brasileiro. Mas é um inglês muito fácil, o inglês realmente é muito simples esse livro. Essa é a minha dica pra quem quer começar a ler livros em inglês. O livro tem várias curiosidades, os personagens são muito diferentes e únicos. Uma das coisas mais legais é justamente a capa. Quando ele era criança, o Craig desenhava mapas e, em um momento do livro, ele começa a desenhar mapas na mente das pessoas. Como se os mapas explicassem como elas são, como elas pensam. E esse aqui é o próprio mapa de como o autor desenhava Manhattan. Ele disse que nunca conseguiu desenhar Manhattan e ele fazia esse mapinha aqui. E é muito bonitinho. O livro todo é muito fofinho. Eu marquei algumas citações dele. Esse é o tipo de livro que marca, gente. Esse é o tipo de livro que me marcou. Ele é um dos meus favoritos de todos os tempos. Um dos meus favoritos de 2014. Um dos meus favoritos em YA. Tudo o que eu tenho favorito possível. O final dessa história é exatamente o que ele deveria ser. Eu não posso nem falar, porque não posso nem falar. Mas quem já leu entende a sensação que a gente tem. O livro ficou mexendo comigo por dias e dias. E agora, mais de um mês depois, eu ainda não consegui resenhar ele. Vou deixar que seja essa resenha mesmo, porque eu não vou conseguir falar melhor do que isso. Acredita em mim que esse é um livro que realmente vale a pena a pessoa ler. Vou encerrar por aqui. Eu estou emocionalmente desgastada falando desse livro. Sky Nova Funny Story do Ned Vizini leva 5 estrelas e marcado como favorito eternamente. Espero que vocês tenham a chance de ler. Se vocês gostaram dessa resenha, apertem no joinha aqui embaixo. Deixem um comentário se vocês já leram ou querem ler esse livro. E se inscrevam no canal para outras resenhas de livros que marcaram a minha vida. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima resenha.